Eu lhe saúdo, Executor. E você também, Tassanara. É uma grande alegria, menos de volta ao lar. Nesses tempos, os Sunkers dobraram ao ofensivo, e ele parece... Não pode ser. O Executor disse que você havia subindo ao Sunkers. Como está aqui diante dos meus olhos? Bom, após a minha apatentável derrota, nossos irmãos recuperaram meu corpo arruinado. Agora, dedo casco frio e robótico que eu não acorde. Venha, isso jamais poderia ter ocorrido. Pesteira. Não devemos nos envergonhar da derrota quando o espírito está em Colony. Ainda consigo servir Ayo até certo ponto. Mas já chega de falar disso. Tenho muito para contar. Vocês foram marcados como traidores pelo conclave e por altares. Eles já estão em busca de apreendê-los e executar o Templário das Trevas, Seratul. Jamais pensei que chegariam a esse ponto. Mesmo diante do completo esterpênio, ainda se agarram a tradições ultrapassadas. Sim. E é por isso que são tão perigosos. Eles estão à sua casa neste exato momento da Saddam. E embora isso lhe contene, estarei ao seu lado até o fatídico sul. Eitar o Adum, nobre Fênix. Executor, ao que parece, teremos que proteger os Templários das Trevas Contra nosso próprio povo para salvar ele. Dói-me dizer isso. Mas nem o conclave ficará em nosso caminho. Bom, seja bem-vindos... Opa, peraí. Pelo que você e o traidor Tassadar cezem fogo e submetam-se ao juízo do conclave. Levaremos o criminoso Seratul sob custódia e o julgaremos conforme a lei do calo. Corra de volta para os seus donos, Addares. E se abrigue com eles no obscurantismo fútil, que está entregando o nosso povo ao service. Seus guerreiros estão enfrentando a dor. Muito bem. Então, seja bem-vindos a mais uma parte aqui da campanha dos Protoss, no StarCraft Remastered. E... Provavelmente vocês não vão me ouvir falando muito nessa parte aqui. Porque... Provavelmente serão uma série de tentativas eu tentando passar a missão. Então, se eu não falar muito é porque provavelmente eu estou... Sei lá, saco cheio de fazer a mesma missão o tempo inteiro. Então, só quero passar essa parte para a gente terminar a campanha. E quem sabe logo para o StarCraft 2, né? Porque muita gente me pede. Eu mesmo estou devendo. Porque eu enrolo aqui minhas gravações. Mas, espero que eu consiga terminar essa parte logo. E a gente fica livre. Eu peguei algumas dicas de estratégia que eu vou tentar fazer nessa aqui. E vamos ver o que vai dar. 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 Quais são os tantos? Moranho! Onde devo lutar? Exato! Como posso ajudar? Aguardando horas. Não é excluído. Aguardando instruções. Iniciando. Confirmado. Elevissado. Méssio. A CIDADE NO BRASIL 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 Não escuta. Ele portado em êxito. Acorado. Para outros, iniciando. Aguardando. Contamos. Caos. Para outros, iniciando. Apimando. Aguardando. Me desejo. Ele portado em êxito. Ele portado em êxito. Caos. Aguardando. Contamos. Roda atrasada. Aguardando. Contamos. Contamos. Aconte.. Aconte. 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 A Cisthus Zsokai 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 Balahuslos Estou nos vire Monta Roda a traçada Os Um O Star Eu ık O Gracias Cisthus A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.